Olá pessoal, quem lembra dessas fontezinhas universais tão comuns aí na década de 90 para os eletrônicos, novíssimos eletrônicos de então, com tomadas múltiplas aqui, a quantidade de diferentes padrões, até bateria de 9 volts, então uma coisa louca aqui, e os controles, a fonte mesmo linear, e com os controles de múltiplas tensões de 1.5 a 12 volts, totalmente não reguladas, era apenas uma fonte simples, e com inversão de polaridade na chavinha, perigo, dava uma cacetada nessa chave, já era o equipamento, né? Enfim, coisas de tempos aventureiros aqui, então a fonte, 1 ampere no máximo, vai até 12 volts, e entrada 230 volts, então a fonte em si não é lá muito interessante, é uma fonte europeia, né, francesa, mas aqui não tem jeito, aqui é 120 mesmo, isso aqui não vai funcionar muito bem. Dá uma olhadinha por dentro. Bom, fonte absolutamente minimalista, uma fonte linear, com esses parafusos aqui absolutamente irritantes, de cabeça esquisita, parafusos ditos de segurança, né? Mas enfim, caixinha injetada aqui, mas toda moldadinha aqui, com o trafinho, né? O trafinho de excelente qualidade, muito bacaninha mesmo, tá? Então todos os taps do transformador estão conectados na placa aqui, placa de fenolite, capacitorzinho de 1000, e tá aqui a pontezinha retificadora, pequenininha, um resistorzinho aqui, justamente só para alimentar o LEDzinho, ah não, o resistor do LED tá aqui embaixo. Esse outro resistor aqui, daqui, não sei se é carga, não tenho certeza. Aí a chave seletora, na realidade, ela faz a seleção dos taps do transformadorzão, né? E essa outra chavezinha aqui, na realidade, só inverte os terminais aqui da saída. Mas não tem regulação nenhuma, tá? Então uma fonte linear operando a vazio, ela opera uma tensão bem maior do que a tensão nominal de 12 volts, tá? Por causa da filtragem aí do capacitor. A gente já viu isso em outros vídeos e tal. Mas enfim, isso aí basicamente é uma característica chave dessas fontes. Não confie na tensão que você pode estuporar o seu equipamento. Bom, só para ilustrar a situação, estou aqui com meus 220 vindos do Variac, tá? E aqui, setado, a fontezinha é setada para a polaridade mais comum, que é a pontinha, né? O terminal do meio como positivo. E o terminal de fora como negativo, tensão 1.5 volts. O multímetro está aqui conectado na saída do cara. Aqui, ó, 1.5 volts, 3.5. A vazio, naturalmente, né? Está aqui a luzinha, o ledzinho ligado, mas está aí. 3.5 volts. Se você começa a botar carga, aí ela vai descendo, porque afinal de contas isso é uma fonte linear totalmente desregulada, né? Se eu ponho aqui para 3 volts. Isso aqui é 6 volts, se não me engano. É não, 4.5. Oi, 6. Isso aqui é 7.5 volts. Eu pulei dois aqui. 9. E 12 volts. Está aí. Então está. Operando a vazio, fonte linear é assim mesmo. Esse é o drama dessas fontezinhas aí. Quando você põe uma carga aproximando aí 1 ampere, aí a fonte vai para a tensão nominal. E, naturalmente, você dava aquela bobeada, mudava a polaridade, foi seu equipamento, né? Não tinha como, não tinha nem choro nem vela. Então, normalmente, o que a gente fazia nessa época, a gente usava essas coisas muitas vezes para um uso único, ou seja, um equipamento específico. Metia uma fita isolante aqui para segurar essa bonita chave no lugar e metia uma fita isolante aqui na tensão também, para deixar tudo firminho, que se não, qualquer bobeada já era. Vamos dar uma olhadinha numa carga aí, que eu não sei se vai dar muito certo ou não, mas vamos ver. Tomara que dê certo. Bom, a justificativa MOR que eu tenho justamente para usar esse adaptadorzinho aqui para fazer todos esses testes é justamente o que eu queria, na realidade, ligar essa teteiazinha aqui, um monitorzinho da ViewSonic, super bodoso, de 2000, um monitorzinho LCD. E esse monitor, na realidade, usa uma fonte de 12 volts com um terminal que só essa fonte tem. Nenhuma das outras fontes que eu tinha aí tem o mesmo terminal. Então, já viu. Aí eu estou testando isso aqui. Estou testando, não. Quer dizer, eu vou testar aqui, ligar pela primeira vez. Vamos ver se esse bichinho liga, né? Botei aqui na tensão de 9 volts, que ela dava uma quedinha um pouco, né? Não dava... Jogava os 15 volts, que às vezes em stand by ele consome menos. Vamos testar, então. Vamos ver. 12.2. Não deu nem sinal de vida. Será mau contato? Não sei. Bom, tentativa número 2. Vamos lá. Deu uma limpada ali no terminal. Tinha uma coisa esquisita. Vamos ver aqui. É, não está muito promissor, não. Vai o... É, realmente não. Está muito promissor, não. Nada aqui. E eu não sei se eu quero botar um sinal. Bom, vou tentar, então. Duvido que essa coisa seja tão inteligente assim para precisar de uma fonte de sinal e alimentação para no mínimo mostrar um sinal de vida. É, capotou. O computador capotou quando eu conectei o... Uf. Agora que eu não tenha detonado o computador. Mas... Vamos ver aqui. Tomara que ele ligue de volta. Mas, realmente... Não deu. Bom, como vocês iam desconfiar naturalmente, não resisti e abri. Abri o ViewSoniczinho para dar uma investigada melhor, tá? E eu descobri já o probleminha que era. Pelo menos, tenho suspeito. Ainda não liguei, tá? Mas a questão é, basicamente, bom, depois de 30 milhões de parafusos, tá? Uma bela de uma proteção aqui. Mas, curiosamente, alguns capacitores e indutores têm uns buraquinhos para eles. Não couberam no isolamento, né? E aqui, bom, aí você retira aqui o backlight, né? Aí está aqui o bichinho revelado, né? É uma graça, né? É bem mais complexo do que os monitores atuais, né? De single chip, né? Esse aqui, muito provavelmente, é um controlador... Ou é um microcontrolador gravado a ROM, porque tem uma data aqui. Ou então é algum controlador direto do backlight, né? Um inversor aqui qualquer, né? Toda parte de fonte. Aqui tem um carinha da Mitsubishi, tá? Um segundo integrado 527438. Não faço a menor ideia do que seja aí, depois eu tenho que ver. E tem dois processadores grandes Amtron aqui, tá? Provavelmente um é o Ticom e o outro é um processador geral para fazer a conversão analógica digital do VGA, né? Seria o Hamdac, né? Aí tem duas epronzinhas aqui, que tem firmware, né? Provavelmente, ou então gravo algumas constantes quaisqueres aí. E aqui é a conexão grande do display, né? Mas você nota que a placa é muito mais densa, densamente pulada, né? Comparado a um circuito mais moderno, né? Aliás, nem sei. Até o inversor mesmo deve estar aqui dentro, né? Esse aqui talvez seja controlador só de contraste, tal. Alguma coisa... Brilho, contraste, etc. O inversor, na realidade, está aqui dentro, blindadão aqui. O inversor para as lâmpadas fluorescentes, né? De backlight, né? Mas, enfim. O que eu acabei descobrindo aqui? Na realidade, medindo aqui a entrada da tensão em corrente contínua, né? Usando o omímetro do display... Do multímetro, eu descobri que esse adaptadorzinho aqui, o diâmetro interno dele é muito grande. Então, na realidade, realmente era um problema de mau contato. Eu mexi, 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 tentando fazer contato naquele troço e não consegui. Agora eu botei um pedacinho de fio, alguma coisa assim. E vamos ver agora se ele vai encaixar legal, né? Mas, eu já consegui fazer a medida de continuidade e ver que o pino positivo está agora solidamente conectado ao pino positivo de lá. Então, eu vou ligar agora uma fonte externa, não mais aquele cubinho que eu mostrei antes. E a gente vai ver a consumo e tal. E vou ver se ele funciona. Se ele funcionar, eu fecho e aí faço todas as avaliações. Porque, no final das contas, os capacitores e todos os outros detalhes estão em excelente estado. Não tem realmente necessidade de mexer nisso aqui agora. Então, tá. Vamos testar. Bom, desculpe a atrapalhação técnica, péssima imagem. Mas, estou segurando o carinha aqui meio que na mão, meio escorado. Mas, deixa eu ligar a fonte. Vamos ver se ele dá algum sinal de vida. Ligou a fonte. Não deu continuidade, não deu nada. Vamos ver aqui se ele liga, né? É, ligou não. Ligou não. Vou ter que fazer outras medidas de tensão, né? A fonte que acusa consumo e tal, nem se ligou. Então, vou ter que fazer algumas medidas aí. Vamos ver se eu consigo diagnosticar um pouquinho. Bom, eu vou ter que deixar, lamentavelmente, esse monitor de lado por enquanto. Mas, tem um pequeno sinal de vida aqui. A luzinha verde está acendendo. Então, significa que... E eu fiz algumas medidas aqui em torno. Significa que tem 12 volts chegando aqui, tá? O que eu estou imaginando mesmo é que algum desses capacitores... Realmente foi para o vinagre, principalmente na entrada aqui, que ele não está deixando o equipamento dar o bootstrap, né? O start. Então, na realidade, tem 12 volts e uma série de equipamentos, de elementos aqui, em coletores de transistores, num 4013 aqui. E o botão chega a 12 volts até o botão. Eu aperto o botão, esse ledzinho dá uma piscadinha. Então, na realidade, eu acho que a fonte tenta partir, mas alguma coisa nesse circuitaria aqui não está funcionando legal. Lamentavelmente, eu vou ter que ficar por aqui. Eu tenho outras coisas para fazer e eu vou fechar esse carinha e deixar esse projeto por um tempo mais tarde. Então, bom, final um pouco anticlimático. Eu acho que eu adoraria ter visto esse carinha funcionando belezinha. Na realidade, eu ainda vou investigar, porque esse pequenininho aqui, 15 polegadas dessa época, acho que vale a pena. Apesar da qualidade provavelmente não ser tão bacana assim, mas pelo menos é algo que vai bem. Inclusive, com a capinha bege, vai bem com o computador antigo aí. Os computadores antigos. É isso aí. Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.